Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Voltou a liberar cinquentinha para a galera? Pois é, o que está tendo de pessoas comentando, inclusive tem matérias por todo lugar referente à volta de liberar limites com 50 reais e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh. Tenho o Elite Platinum. Então, tudo o que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho consegue mesmo. Então, Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos, membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. Pois é, gente. Nubank e seus limites de 50 reais. Muitos inscritos mandando e-mail, comentando embaixo dos vídeos, que liberou cinquentinha, não aguento mais. E agora tem uma nota aí, referente à revista eletrônica também, divulgando sobre os 50 reais do Nubank. E vamos trabalhar esse assunto, então. Na revista eletrônica, vocês estão vendo, Nubank continua aprovando cartão de crédito com limite de 50 para novos usuários. A ação é uma forma de testar a confiança do consumidor para que futuramente ele seja concedido um limite de crédito maior. Diz a nota aqui. E vou deixar o link para vocês da revista eletrônica embaixo deste vídeo, tá ok? Bem, gente, vamos dar uma olhadinha embaixo dos nossos vídeos o que os nossos inscritos estão falando do Nubank. Tô com nove meses e nada de aumento. Bom dia, sou cliente Nubank e quase dois anos e meio. O meu limite de crédito é 900. No começo fiz uma movimentação semanal de 1.800 a 4.000 durante um ano e nunca dei crédito, né? Bem, tá questionando aqui o meu note, o Caio também. O Isaías fala que há cinco meses tem agora nada de aumento, né? A Aline fala, Leandrão, nem 50 liberaram. Ai, ai. Eu estou oito meses com 400. O meu todo mês aumenta a 50 reais. Estou animado. Opa, o Art Matos. O Thiago Carvalho, se me desse 50 reais, eu estouraria. Pagaria até aumentar. Sei que limite é baixo, mas cartãozinho é show, hein? Fui aprovado com 50 reais, mas estou satisfeito, Marlon. Henrique, 50 reais é muito pouco. Era pra ser pelo menos 100. Bem, gente. Os internautas dentro do nosso site aqui do YouTube, nossa plataforma digital, tem reclamações e tem também elogios. Uns com 50 reais estão adorando, outros com 50 reais estão odiando, né? O que acontece é que o Nubank é uma fintech de pagamentos. O Nubank é uma revolução da era digital, de cartões de crédito e de uma plataforma de banco digital. E o Nubank, ele já tem mais de 20 milhões de clientes. Isso significa o poder do Nubank. Os clientes amam o Nubank, gostam do Nubank, né? Os clientes que buscam pelo rostinho, buscam pela agilidade que eles têm, que o forte do Nubank é a comunicação, e eles fazem isso muito bem e por isso vai ganhando mercado a cada dia que passa milhões e milhões de clientes abrindo conta com a conta do Nubank, inclusive solicitando cartão de débito e cartão de crédito do Nubank. Ocorre que os 50 reais iniciais é uma forma do Nubank conhecer melhor o seu cliente, realmente, uma vez que o Nubank agora trabalha com score junto ao cadastro positivo. Então, o cadastro positivo é uma ferramenta que vem ajudando o Nubank dia a dia. Com isso, vocês podem ver que o Nubank começou a melhorar e aumentar a quantidade de clientes na liberação de crédito, né? O cadastro positivo deu esse espaço maior para o Nubank e com isso muitas pessoas recebendo 50 reais de limite para começar, então, a conhecer esse cliente. Logicamente que a análise de crédito demora um pouco, por quê? O cliente ganha uns 50 reais hoje, fica um mês, dois meses, três meses, quatro meses, chega um ano, até dois anos com o mesmo limite, uma porque depende do seu risco de crédito. Então, são vários fatores que podem causar a alteração do limite ou não. Para uns, você observa aqui, há três meses o Nubank me aumentou, há seis meses o Nubank aumentou, tem uns que falam que está há dois anos, não aumentou. Por que aconteceu com você em não aumentar? Seu score pode estar baixo, seu risco de crédito pode estar alto, o grau de endividamento seu no mercado pode estar alto também, as informações suas podem estar desatualizadas. Então, são vários fatores que podem fazer com que você não tenha o aumento da forma que você queria junto ao Nubank. Agora, uma coisa que eu posso dizer para vocês, não espere de uma fintech onde não cobra anuidade do cartão, onde praticamente tudo é grátis. Você pega lá, eles têm a conta digital, a Nuconta, eles têm o cartão de débito grátis, tem o cartão de crédito sem anuidade, a emissão do cartão é grátis, a emissão do cartão de débito é grátis também, você pode fazer transferências grátis, a única coisa que você paga no Nubank é o programa de pontos, o Rio Roads do Nubank, que você vai pagar R$190 ao ano, e o saque de R$6,50 nos caixas 24 horas. Fora isso, é tudo grátis. Se ele está dando tudo grátis, você não espera que o Nubank vai implantar limites altos para você, como no começo, quando ele lançou. Hoje, não mais. Hoje, se você falar com todo mundo aí, aqui no canal, embaixo dos vídeos, eu não vejo mais que R$5.000. Está lá, é R$300. Comece com R$50. R$50, R$100, R$150, R$200, R$300, R$300, R$300 é muito forte também. Os limites mais altos que eu vejo aqui no canal vão por ordem aqui, que são os limites que eu marquei aqui, que eu fiz o levantamento das pessoas que me mandam o seu limite. Então, o maior limite aqui no canal, R$50 é o primeiro campeão. Depois temos R$100. Depois, R$300. Depois, R$400. Depois, R$500. R$800. R$1.000. R$1.900, R$2.500. R$3.000 são os maiores limites que chegam aqui pra mim no canal. Então, essa sequência de limites que a galera vem mandando, olha, meu limite é esse, tal, tal. Fiz um levantamento aqui dos clientes e aí encontramos esses limites, são os mais comentados no canal, né? Então, não fique esperando que o Nubank vai te dar limites altos de R$30.000, R$20.000, que se tiver um caso ou outro, são raros, tá? Existem? Existem. Mas, são raros. E a tendência é manter um limite aí que dê pra todos os clientes ganharem limites também. Então, o que eu aconselho vocês pra tentar melhorar o limite com o Nubank é manter a sua vida financeira regrada, manter a sua vida financeira controlada, evite ficar pedindo cartões à torta e à direita, evita ficar pedindo abertura de conta torta e à direita, né? Evita ficar usando cheque especial, empréstimo pessoal, adquire o crédito aqui, crédito ali, e tenta deixar a sua conta do Nubank bem controladinha. Use bastante a conta, tá? Se você tem a conta do Nubank, use bastante a conta, use bastante o cartão. Ah, R$50, tem como usar a conta? Usa todo mês. R$50, paga, usa, paga. Evita ficar gastando em cheque especial, empréstimo, como eu acabei de falar pra vocês, que vocês vão ver que vai mudando a situação do mercado. Seu risco vai diminuir, a situação sua fica boa, você pode pedir um aplicativo pro Nubank. Olha, Nubank, eu tô há tantos meses com R$50, dá uma força pra mim aí, aumenta meu limite aí, eles vão aumentar pra você. Não fique esperando também sozinho, não. Cutuca eles. Vai no aplicativo, chama eles, olha, meu limite tá há dois anos, R$50, não dá mais, né? Pelo menos R$200, R$300, dá uma força aí. Vocês têm que conversar com o Nubank. Não fique esperando só eles virem a você. Vá até eles também. Vai lá no aplicativo, chame eles e fala a situação. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Queremos um abraço hoje pra Curitiba. Opa, Curitiba. Um grande abraço pra todos vocês. Londrina. Opa, Londrina. Um abraço a todos vocês também. Vamos pra Santa Catarina? Santa Catarina. Um grande abraço. Pessoal aí de Chapecó. Um abração pra todos vocês aí, viu? O pessoal de Florianópolis. Um grande abraço. Vamos pro Nordeste? Ô, maravilha, hein? Caruaru, Daniel Harrison. E a galera toda que mora em Caruaru. Um grande abraço pra vocês aí. O pessoal aí de Porto de Galinhas. Um grande abraço pra vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho